Fala, fiotes! Tem uma conta no Twitter? Não? Ah, cê tá perdendo oportunidades, man! Eu sou o Kalil e hoje vou mostrar pra vocês aí um prêmio que eu ganhei na plataforma, né? Mas antes, já assassina o like aqui pra dar aquela força pro canal. É grátis, é rapidinho, não custa nada, então bora lá! Se não é inscrito ainda, seja muito bem-vindo também! Conheça o conteúdo, dá uma espiada nos vídeos e gostando, se inscreva! Bom, minha gente, sem sombra de dúvidas, o Twitter é uma fonte de novidades sobre Assassin's Creed. E agora, eu descobri, né, recentemente, aí ser um ótimo local pra ganhar presentinhos! É, pois é! Ganhei a tão caçada, né, por mim pelo menos, Copes da Águia! Agora, uma arma, uma espada, né, muito bonita em formato de folha e tal, e não é possível conseguir ela em game, cara! Ao menos, eu nunca vi alguém que tenha conseguido. Se alguém conseguiu, posta aí! Se vocês, durante a gameplay aí, pararam e deram uma olhada aí, lá na Ubisoft Club, cara, vocês vão notar que essa arma, ela tá descrita como liberada somente pra quem conclui algum concurso da comunidade, pessoal! Fora isso, você não consegue a Copes da Águia em lugar nenhum! Pois então, como que eu consegui esse negócio aí? Galera, eu tenho uma conta no Twitter, inclusive, né, eu vou deixar o link aqui na descrição pra que vocês possam acessar e me seguir lá também, cara! E no dia 21 de dezembro, sim! A data que se tornou aí o dia oficial de Assassin's Creed por todo o globo, né? Eu tava passeando aí pela plataforma e tal, vendo algumas novidades, e eu encontrei uma publicação da Axis de Enemus! Essa, né, que é uma conta aí, mano, na boa, muito bacana, e eu até indico pra vocês seguirem, tá? Eles sempre postam imagens conceituais dos games da franquia, outras curiosidades, meu, é sério, vale muito a pena! Então, eles publicaram um sorteio, meu, um sorteio! Nesse sorteio, eles iriam dar aí uma key do jogo pra Xbox One, uma key da Season Pass pra PS4, e 50 keys da Copes da Águia! E isso, claro, pra quem respondesse aí a pergunta que eles estavam fazendo, em que data Desmond Miles se sacrificou pra salvar o mundo? Bom, todo fã da franquia tá ligado, né, que ele morreu aí, sacrificando pela humanidade, no dia 21 de dezembro de 2012, cara! Evento mostrado aí no final de Assassin's Creed 3! Claro, claro que eu fui lá responder, e, meu, sem esperança, porque, tipo, meu pai, só pra vocês terem uma ideia, meu pai, ele é dono de comércio desde que eu nasci, sempre vendeu sorvete, eu sempre comi o sorvete lá, mas, meu, nunca sequer eu tirei um vale mais um que bom! Tá ligado? Nunca, eu sou muito ruim, sou muito azarado pra esses bagulhos de sorte, mas, moleque, não é que dessa vez deu certo, cara? Do nada, me aparece aí uma notificação da página, né, parabenizando, tá, os vencedores, e olha o Liu ali, mano, olha só! Cara, pensa na alegria, mais que rapidamente aí, com o meu inglês totalmente ilimitado, eu contatei a equipe aí da Axis de Animus, e eles me mandaram aqui, meu! Essa aqui, ela só podia ser resgatada em uma página específica que eles me passaram, né, que, inclusive, eu também vou deixar o link aqui pra vocês, vai que vocês participam de um concurso aí, acabam ganhando, né? Então, eu acessei essa página, escolhi lá, né, a minha plataforma, digitei o código e tal, e boa, mano! Havia ganho a linda Cops da Águia! Quando eu entrei no jogo, ela já tava no meu inventário, bastou equipar o personagem, mano! Saca só o nível dela e os atributos! Ela é uma arma de classe rara, tá, e, no meu caso, ela veio aí com seu nível 5! Os seus atributos são 5% de dano de assassino, mais 4% de adrenalina por crítico, tá? E também é possível, obviamente, você talhar alguma coisa nela. Mas, poxa, Calil, nível 5! Calma, maninhos, calma, né? É só você localizar um bom ferreiro e melhorar a arma, cara! Pronto! Nível 59 pra minha danada, cara! Já aproveitei aí, talhei alguma coisa nela pra ficar mais fodona e tal, e pronto, cara! Fiz estrago! Ela deu um dano considerável nas batalhas aí que eu enfrentei dali pra frente. Vejam só! Bão demais, né? Vamos dar uma olhada nos detalhes. Ela possui, como eu falei, uma lâmina em formato de folha, né? E tem algumas marcas aí de que já passou por poucas e boas, meu! São poucas as armas no game que tem esse tipo de detalhamento, né? Eu achei bem legal e bem diferenciado, mano! Esculpida aí em formato de águia, tá? Seu punho e, na boa, pra mim, é uma das armas mais bonitas, cara! Esteticamente falando assim, ela é bem bacana e, claro, que vai combinar pra caramba com o set do mercenário. Obviamente, eu não preciso nem falar isso, né? Bom, pessoal, é isso aí! Eu fiquei muito feliz, né? E eu queria trazer pra vocês aí e mostrando como eu consegui pra que vocês também tenham esse tipo de oportunidade lá pra frente. Então, galera, cria uma conta lá no Twitter, meu! Fique antenado! Siga todo tipo de conta que fale sobre a franquia, inclusive o Liu, tá? Não se esqueça de me seguir lá! Porque, meu, o lugar é de boa, excelente pra você ficar sabendo sobre as novidades antes de todo mundo, né? E aí pode acabar ganhando uns brinquedinhos bons, né não? Galera, mais uma vez, muito obrigado pela força! Hoje, dia 5 de janeiro de 2019, conseguimos alcançar a incrível marca de 6 mil inscritos, cara! Velho, que alegria que eu tô! Não cabe dentro do peito aí a gratidão por cada um de vocês! Muito obrigado, galera! O canal tá crescendo, a comunidade tá crescendo, a nossa família tá crescendo! E o mais gostoso de tudo isso é que, nesse ano aí, eu fiz novos amigos, né? Pessoas incríveis! E eu só tenho a agradecer porque cada um de vocês, o dedinho de cada um de vocês, né? Influencia no crescimento do canal cada vez que vocês compartilham, cada vez que vocês comentam, cada vez que vocês deixam seu like lá! Não pra agradar o Kalil, mas sim pra ajudar! E vocês sabem que com o canal crescendo, novas oportunidades vão chegar e vocês também vão ganhar com isso! Pessoal, muito obrigado de coração, tá? Lembrando que temos grupos de WhatsApp lá na descrição do vídeo pra você ir lá participar, trocar aquela ideia com a gente! Também tem o grupo de notificação pra você não ficar escravo do sininho do YouTube, né? E também outras redes sociais! Me siga lá, vamos trocar uma ideia, é um prazer pra mim! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo! Valeu!